Fala rapaziada, cuida! Começar esse vídeo aqui cedinho para vocês porque se eu falar para vocês mais tarde o que eu quero falar agora não vai ter o mesmo efeito, né pessoal? Esse trechinho eu vou colocar em um vídeo que eu vou falar sobre conjunto para pesca de barranco, né? Há pouco tempo eu fiz um vídeo falando dos meus conjuntos para pesca no caiaque Achei interessante falar sobre a pescaria de barranco também, né? Que é a pescaria que eu mais faço, é a pescaria que muita gente faz principalmente aqui na minha região, o barranco aqui domina muito mais que o caiaque e eu queria de certa forma dar umas dicas, mostrar o que eu uso e dar umas dicas de alguma coisa que vocês podem comprar ou que vocês têm que analisar antes de comprar quando for fazer uma pescaria de barranco nem montar um conjuntinho para o barranco Já queria mostrar para vocês cedão, pessoal, esse aqui na embalagem ainda está até com plástico ainda no cabo que eu não tirei para mostrar para vocês que realmente é nova Pessoal, eu comprei mais uma vara rama de 14 libros Eu montei três kits para barranco só com rama de 14 libros Mais tarde quanto tempo abriu, mais um pouquinho sol Eu vou continuar o vídeo, agora eu vou começar a pescar, né? Mas eu queria mostrar para vocês antes de eu montar o conjunto para vocês verem como não é brincadeira minha Para dizer que eu estava fazendo só média Vara nova, nova chegou semana passada rama de 14 libros Vou tirar aqui as embalagens dela Montar Fazer a pescaria e mais tarde a gente volta aqui para falar sobre conjuntos para barranco, beleza? Bora lá! Cuida! Bom, rapaziada, como eu falei mais cedo, né? Vou fazer um videozinho aqui falando a respeito dos meus conjuntos para barranco Estou aqui de volta na moto, já fiz a trajetória do todo dia na pescaria Pescaria hoje está horrível Vou fazer esse videozinho aqui enquanto eu estou descansado Vou mudar de ponta e eu só pego mais dois peixinhos Vamos embora lá Bom, pessoal Eu vou começar falando dos meus conjuntos Atualmente eu estou com três conjuntos para barranco, né? Dois são do meu uso e um é da minha esposa Mas o conjunto foi todo montado por mim, né? Já digo, cara Todos os três conjuntos estão com a rama de 14 libras, duas partes Todos os três Daí vocês tiram, né? Quanto eu gosto dessa vara Mais cedo eu falei para vocês dessa vara, né? Estou usando hoje, ela está nova, nova, nova Nem sujou o cabo ainda Peguei peixe nem para sujar o cabo dela ainda Então vamos começar com esse aqui Que é o que eu estou usando hoje, né? Vara rama de 14 libras, duas partes A rama de interação moderada rápida Que é o mesmo que uma média rápida, né? Que a gente falava antigamente Carretilha Salamandura SV70 Meu xodó É a carretilha que eu mais gosto Por isso que eu uso no barranco Que é onde eu pesco mais O segundo conjunto É também com a Salamandura Mas a SV103 A diferença dela para essa aqui é mais o peso E essa aqui ganha um pouquinho mais de arremesso e disca leve Mas disca pesada As duas são praticamente a mesma coisa Também com a Hammer 14 libras, duas partes Todas elas são duas partes Três conjuntos E o terceiro conjunto Que é meu Também Que é o que eu uso Tá com a Hammer 14 libras E a Flyflun R2, né? Que vai É provisório, pessoal É essa aí Eu já estou aí com o plano de comprar outra carretilha Mais topada E aí vai ter uma alteração Provavelmente na Carretilha do barranco Não sei Ainda vou ver quando eu comprar a carretilha, né? É... Não é para agora também, não É... As linhas, pessoal Atualmente eu estou usando Dois modelos de 0,16 Essa aqui é uma W8 Da Ciac Night Indicação do Alex E a outra É uma resistente Que é a indicação do Marconi Todas as duas linhas chinesas Falando já de linha, pessoal Eu particularmente Acho que a libragem de linha para cá Para as minhas pescarias É 0,18 Eu acabei comprando a 0,16 Dessa aqui Porque não tinha 0,18 Só tinha 0,16 Aí da 0,16 Já pula para 0,20 Então não tinha a 0,18 Que para mim é a intermediária Entre elas duas Que para mim é a melhor A outra que eu comprei A resistente Eu comprei 0,16 também Porque Assim que o Marconi me indicou a linha Ele falou Que a linha é mais grossa Do que essas linhas Que a gente usa aqui Então em outras palavras Se eu quisesse pegar uma 0,18 Eu tinha que pegar uma 0,16 E realmente, pessoal É verdade Quando ela chegou Fui comparar elas Com a linha que eu tinha E a 0,16 dela É a mesma pessoa Da 0,18 Que a gente costuma usar Aqui dessas linhas Nacionais Ou até mesmo Duas importadas Então assim Eu acredito que a linha é forte Justamente por isso Porque eles Mentem na bitola dela Dizem que é 0,16 Sendo que ela é 0,18 Aí é claro que você vai ver Ela um pouco mais resistente Do que as outras Vai falar A linha é boa mesmo Porque Uma 0,16 que eu tinha Que arrebentou Ela não arrebentou Mas na verdade Ela é uma falsa 0,16 Ela é uma 0,18 Ela não está aqui Nessa carretilha Está na carretilha da patroa Ambas as linhas Estão em teste Estou usando há pouco tempo Quando ela estiver com 6 meses de uso Aí eu vou fazer um vídeo De cada uma Vídeos em curto Falando das linhas E assim pessoal Esses são os meus kits É o que eu acho ideal Aqui para minhas pescarias O Snap Eu uso um do Glico Acho que é 10 libras Ou é 15 libras São dois modelos Acho que é 10 libras E 15 libras Se eu não me engano Ou é 15 libras E 20 libras Acho que é isso Com relação às linhas Por que eu gosto de 0,18? Para o peixe daqui Até 0,14 era suficiente Com relação a peso Até 0,14 era suficiente O problema é porque É muita estrutura Os açudes que eu pesco Olha ali atrás O açude está lá atrás Dá para vocês ver aí Ali Os açudes que eu peço Normalmente é muita estrutura Ou é pauleira Ou é pedra É muita água a pé Demais, demais mesmo E às vezes aquele lodozinho Que parece grama Que quando o peixe enterra lá Sai de baixo Que o bicho está A força da peste Então assim A linha aguenta O peso Mas a abrasão Quanto mais fina for a linha Mais fácil dela quebrar Então assim Eu opto Usar 0,18 Não estou usando Nessas bitolas Porque eu já expliquei Não encontrei Uma E a outra Se eu pegasse a 0,18 Eu ia ser uma 0,20 Então assim Com relação à bitola de linha 0,16 Está no limite Se você quiser usar 0,16 Aí mesmo Pode usar Mas você sabe Que vai ter uma chance maior De quebrar Se você pescar num barranco Um caiaque Eu acho que a chance É bem menor 0,18 Para mim ideal E 0,20 Já está no limite De ficar demais Sabe 0,20 Eu acho que já fica Muito, muito grossa Já Dependendo Dependendo Da fabricante Já fica Muito grossa Então assim Eu Opto por não usar 0,20 Mais Testei agora há pouco tempo Aquela Saigon Porque não tinha Bitola mais baixa E me arrependi Então assim Para mim é 0,18 Linha para mim Bitola É 0,18 Se eu puder Optar sempre por 0,18 Eu vou usar 0,18 Se não tiver Passo como essa aqui Mas essa 0,16 Aqui W8 Até agora Está boa Vara pessoal Para cá Tucunaré amarelo Estilo que eu peço Para mim 14 libras É suficiente Mais do que isso Acho exagero E se você quiser Baixar uma coisinha Mais Limite 12 libras Uma vara de 12 libras Se você conseguir Encontrar uma vara Com a ação Que você consiga Trabalhar as suas iscas Porque o maior problema Aqui No barranco É porque você usa Várias iscas No mesmo kit Então se você tiver Uma vara Que ela for muito boa Para isca pesada Com certeza Para isca leve Ela vai ser mais ruim Se você usar Uma vara Com a ação Muito boa Para isca leve Para isca pesada Ela já vai ser mais ruim Então o ideal É que você tenha Uma vara Que esteja entre as duas Que normalmente É tipo a rame Uma média rápida Que aí você consegue Dependendo da sua carretilha E da sua habilidade Já com a carretilha Você consegue arremessar Tanto a isca mais pesada Quanto a isca mais leve E as intermediárias Vão que é um foguete Certo? Então assim 14 libras E 12 libras São o ideal Infelizmente A rame de 12 Ela é moderada Então por isso Eu não uso Se eu encontrasse Pessoal Mais varas Com essa mesma Configuração da rame Duas partes Moderada rápida Média rápida Por exemplo Eu teria os conjuntos Com outro tipo de vara O problema é que No mercado É muito difícil Encontrar vara Em duas partes Que nem encontrei Interiço 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 Você encontra as Legos de vara Interiço Com vários tipos de ação Mas quando você vai Para a vara Duas partes Já fica limitado Ou a vara Dezesse Libra Dura demais Ou as varinhas Que não são muito Interessantes Mais de entrada E a rame É uma vara Que é intermediária Ela é muito boa Essa vara Eu usei também A XSense Da Lumis Gostei também Era uma varinha Bem bacaninha Porém Era menor do que essa E mais rara do que essa Por isso Me desfiz dela Então assim Se eu encontrar Varas Em duas partes Com as mesmas Configurações da rame Eu vou testar Porque eu gosto da rame Mas eu acho que seria ideal Ter uns kits mais Diferentes Mas enquanto eu não encontrar Vão ser rame mesmo Então assim Quando você for Comprar a vara Você tem que analisar isso Se você comprar A vara rápida Ela vai ser muito boa Para a piscaridista E de superfície Mas para uma risca Mais leve Meia água Ela já vai rebocar E dificultar arremesso Vara moderada Para barranco Eu ainda acho pior Do que rápida Porque Quando você for trabalhar Certas iscas Vai cansar Não dá para usar uma hélice De maneira que presta Um popzinho Então Vara que eu indico para vocês Ação Média rápida A rame É minha primeira indicação Se vocês Conhecerem Tiveram a oportunidade De pegar a vara na mão E fazer Balançar E ver a ação dela Show de bola Eu só compro pela internet Então eu só vou no que eu conheço Estão calando Com eu Em relação a carretilha Perfil baixo Isso não é segredo para ninguém Tem que ser perfil baixo O peso da carretilha Vai ficar A seu critério Eu não tenho muita dificuldade Com carretilha pesada Quando eu digo pesada Não é carretilha de 250 gramas 220 gramas É carretilha que chega ali Entre os 70 Até as 85 95 gramas Para mim Tranquilo Não tem problema nenhum Com isso As carretilhas que eu usava Antigamente no barranco Pesavam 230 gramas Que eram as primeiras brisas Era tudo pesada E Está aí Estou de boa até hoje Mas Hoje tem muita Carretilha leve Vai ficar a seu critério Agora sim Para o barranco Eu não Aconselho usar BFS Por que? Primeiro Você vai ficar limitado A quantidade de linha Qualquer cabeleiro Que você fizer A necessidade De perder a linha Já que corta a linha Você vai ficar quase sem nada Capaz Você der um arremesso longa A linha sai todinha É ideal Então assim BFS Para Barranco Não acho ser ideal E carretilha muito funda Também De carretilha muito fundo Que pega lá Quase 200 gramas De linha Também Não acho muito interessante Não As As dive Infelizmente A maioria das dive A estatua Tem carretilha um pouco mais fundo Não chega a ser tão fundo Mas também não é raso Então pega uma quantidade bacana de linha Então você tem que fazer cama Que senão você vai gastar linha Que não é uma bestada Então carretilha Perfil baixo BFS Não aconselho Para o barranco não Para o caiaque Pode usar de boa Linha Já falei 0,18 0,18 Se você quiser dar uma arriscada 0,20 Só se você quiser Muita confiança Também não acho necessário 0,20 O principal ponto Que vocês tem que observar Quando for montar um kit Para o barranco É com certeza A vara A ação da vara Vai ditar Sua pescaria toda Porque É de acordo com a ação dela Que você vai comprar Suas riscas Ou vai levar as riscas Naquela pescaria E assim vai Como eu disse Eu indico A vara de ação Média rata Agora a gente está Em um padrão Muito bom Das vara Que tem 1,73 Para mim é ideal 1,68 Eu usei muito Hoje em dia Não quero mais usar Então Acho que Com isso pessoal Vocês Já vão Ter uma base Do que comprar Quando for fazer Um kit para o barranco Vou abrir uma exceção Para um tipo de pescaria Pescaria de traíra Especificamente de traíra Se onde você mora Tem muito lago Tem muita traíra Ou Você tem Pescaria Especificamente de traíra Aí Eu aconselho A pegar 1,17 Libra De ação rápida Porque No frog Ela vai te dar Uma alavanca Muito boa Muito melhor Do que essa aqui Não é atoa Que eu perco Muito peixe No frog A puxada Que a gente dá A alavancada Que a gente dá Para fisgar Traíra no frog Alguns Iscas de silicone Por exemplo É forte Então 1,17 Vai aguentar A porrada Que você vai dar Na vara Talvez 1,14 Libra Dependendo da Você bota Pode quebrar 12 Libra Nem pensar Então Para esse tipo De pescaria Traíra Com frog Spinner bait Esqui de fundo Aí 1,17 Libra Vai bem Mas deixa Ela limitada Só para pescaria De traíra Se você for Usar ela Num Tucundaré Aí se você for Usar um esquina Mais de 7 gramas Você vai ter dificuldade Você vai ver Que não é boa Para esses meus Jigs Que eu uso bastante Que são 7 gramas Se você pegar 1,17 Libra Rapid Você vai ver Que ele não vai Trabalhar bem Então Tem que ser Uma pescaria Realmente De traíra Aí 1,17 Libra Vai de boa Aí você pode Até aumentar A bitola Da linha Para 0,20 Já que você Está aumentando A bitola Da vara Mas a quantidade De linha A carretilha Pode ficar A mesma coisa Não tem Segredo Nisso Não Então é isso Aí pessoal Espero que eu Tenha ajudado Vocês De alguma forma Isca É a gosto Cada um Vai na isca Que quer Eu prefero Mais para isca De superfície Gig Meia água Num barranco Não gosto muito Vou focar Mais nos conjuntos Mesmo Meu kit Principal Vai ser esse Até então Sala armadura E a Rama de 14 libras Kitzinho Coringão Para mim Beleza Espero que vocês Tenham gostado Qualquer dúvida Só é perguntar Eu já usei Muita vara Já usei Muita carretilha Talvez Vocês tenham Dúvida Com relação Alguma vara Ou carretilha Posso passar Para vocês Alguma referência Beleza De ação Essas coisas Se eu tiver usado Eu respondo Na boa Beleza Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau